Foi de 5 milhões, escola, nenhuma escola, a escola que pleiteia o título, nenhuma vai passar no especial com menos, um gasto de menos de 10 milhões de reais. Nenhuma escola vai passar. Aqui nós fazemos uma projeção de no mínimo uns 2 milhões, quer dizer, associa-se aí os 700 de subvenção. A Mangueira fala sobre a nossa língua portuguesa, que é uma maravilha, uma das nossas maiores riquezas. E a língua sucupina, brasileiro, ficou uma língua negra, mestiça, fantástica. A Mangueira traz uma verdadeira poesia para a Avenida e traz uma lagartense, que nem eu, que está sendo um privilégio encontrar a Simone aqui. E a Simone diz que é a adrenalina pura da Mangueira. Pura, pura adrenalina, pura energia positiva, já sentindo como é a ambientação aqui na concentração. Isso mexe conosco, nós que somos debutantes. Ué, 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 ela está sendo entrevistada para a Lagarde. Nós somos debutantes aqui. Simão Dias, capa pode. Essas minhas amigas estão... Aperreadas, abençadas. A energia está alta da minha. Vem pro Vila da Mangueira. Vem pro Vila da Mangueira. Vem samba. É uma casa da Mangueira. Vem da Mangueira. Let's go, Flavio Lens. A pintura é do Zé e o montador é o Francisco. Eu estou aqui na ala dos retirantes, eu que estou de pagode russo, com uma retirante que disse que tem um Pela Exu. Então, pra gente que está emocionado com o enredo de um dos maiores poetas da música popular brasileira, se não o maior poeta, porque ele é o rei do banhão. Como é que é pra você, que tem um Pela Exu, desfilar como retirante no samba enredo por Luiz Gonzaga? É uma emoção, uma emoção que disse o Brasil, né? É isso. Estamos aqui no Rio de Janeiro, falando do grande artista em família de Gonzaga, que contou pra gente o que é o Nordeste, o que é o sertão. É uma grande emoção. E muitos estão aqui no Rio de Janeiro, né? Os retirantes sabem disso. Sim, eu acho que nós todos que temos uma miscigenação racial. Por exemplo, eu nasci em Sergipe, mas na verdade eu tenho família no Rio e Minas. Eu acho que todos nós somos brasileiros, falamos uma língua e o Gonzaga foi abrir o caminho para que o Nordeste tivesse autoestima e aqui na Tizuca a gente prova que o Gonzaga é rei e o Nordeste é Brasil e é luxo. E viva o Luiz Gonzaga. E viva o Luiz Gonzaga. Se virar garrafia no gole só, sei lá. Diretamente do Mercador de Beleza para a concentração da Imperatriz Leopoldinense. A receita da alegria, sentimento imagina, a razão. O piloto de Beleza para a concentração da Imperatriz Leopoldinense. O que? O que é bom? Olha só que fácil, o sol abraça o barco, a alegria de norte a sul, de Portugal para o Carnaval do Arranco, gente, muito obrigado, valeu, 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 valeu. Eu acho que o senhor é um homem que trata ao direito desse povo que são realmente a verdadeira alma brasileira. Pajé, como é que está na sua visão uma escola grande para o mundo inteiro ver, defender os direitos de vocês que são tão brasileiros como qualquer um de nós ou até mais brasileiros? Como é que é para vocês, senhor? Você é um homem que está aqui, não é um homem que está aqui. É um homem que está aqui, não é um homem que está aqui. Muito, está feliz. Muito feliz, é com o hábito. Olha, gente, falando com o Pajé, exatamente para vocês, e é uma honra, Pajé, que todo mundo consiga ver e dê mais direitos a vocês. Muito obrigado, viu, por me dar essa emoção de falar com o Pajé aqui na Marquês de Sapucaí. Tudo de bom, tá? Estou aqui com o Júlio Braga, que é irmão de uma das maiores atrizes desse país, que representa uma brasilidade. O Júlio viu agora o Jorge Amado no carro alegórico e ficou impressionado porque a Sônia, mesmo não estando aqui, se faz presente. Qual a sua emoção, Júlio, de estar com um errado tão brasileiro? Bom, primeiro por ser brasileiro e outro pra dar-se de Jorge Amado, que é a essência de toda a Bahia, e aqui a gente vai destilar exatamente a essência. A essência, a miscigenação racial. A miscigenação racial e Jorge Amado, que, pô, teve um amor muito grande pela minha irmã e a gente vai filmar por ele, e ficou uma coisa muito legal e é uma oranha poder tirar a homenagem a ele. Então, caô cabeceleira! Cabeceleira! Ora aí, os sum, tem festa no Pelô. Na ladeira, capoeira, jota o Ê! Essa é a final do CIDA, uma desfile emocionante, resgata a cultura e um patrimônio maravilhoso do Brasil Nacional. Vamos batalhar com esse título, sentir ramos, e com vocês, o final desfile aqui, importante, os componentes saíram, e é um prazer sair de Dom Pedro I, imperador do Brasil, e recuperar vocês comigo, essa alegria de dar mais uma vez a grande desfile, as princesas, deixam por aqui, os portões se abrem do prazer, vivas, vivas populares, encontros populares, decretam que aqui, quebram o centro do Chile, a cor do Brasil, a cidade, a cidade, a cidade, a cidade, a cidade, a cidade, valeu, gente.